BB Cast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. Meu nome é Leopino Santos, sou assessor de agronegócios do Banco do Brasil em Belém, Pará. E hoje vamos falar sobre o cenário da agricultura. 2021 foi um ano de preços altos, mas de rentabilidade apertada para os tricultores do Estado de São Paulo e do Triângulo Mineiro. A última estimativa para a safra 21-22 do Fundecitrus foi de 264 milhões de caixas de 40,8 quilos no cinturão citrícola. Quanto à safra 22-23, inicialmente foram verificadas boas floradas, mas ainda há preocupações quanto aos efeitos do clima, já que algumas plantas foram debilitadas pela seca e a possibilidade de laninha pode atrasar a regularização das chuvas em São Paulo. Com a baixa oferta da matéria-prima, as processadoras de suco de laranja aumentaram os valores frente à temporada 2021. Na parcial da safra, a média dos preços no esporte foi de R$ 27,50 a caixa, colhida e posta na fábrica. Alta nominal de 22,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Vale lembrar, porém, que dada a alta demanda industrial pela fruta, a maioria das laranjas do segmento foi negociada via contratos em 2021-2022, reduzindo a participação do esporte. Em janeiro de 2022, a laranja está sendo negociada a R$ 28,84 a caixa. O governo de São Paulo reduziu a líquida de CMS do suco de laranja de 13,2% para 3%, buscando desenvolver o mercado interno, desonerando pequenas e grandes indústrias. Um estudo realizado pela Citrus BR aponta que a medida tem potencial para gerar uma demanda adicional de aproximadamente 50 milhões de caixas. Há tendência de alta no preço do limão tai chi. Citricultores alegam que o volume da fruta está começando a diminuir nos pomares. Alguns apostam em escassez do produto no segundo semestre, já que as floradas ocorridas em março foram abortadas com abundância de chuvas. Espera-se que novas flores brotem com o clima mais seco e amêndo do outono. Na CEA GESP, a caixa de 27 quilos de limão tai chi chegou a ser comercializada na primeira semana de janeiro por até R$ 75,00. O Banco do Brasil dispõe de linhas de investimento para melhoria da estrutura produtiva, irrigação, máquinas, implementos e renovações pomares. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócio e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.